Nesta semana o Felicidade Urgente vai mostrar o trabalho social do projeto Atuação Fraterna, iniciativa que leva alimentos para pessoas em situação de rua. Você também vai ficar sabendo tudo sobre o evento Corre JB 378 mil, ação pensada para arrecadar fundos e ajudar na reforma da instituição Jufino Barreto. E mais, Casa de Oração em Parelhas ajuda dependentes químicos a largar o vício. É segunda-feira, às 19h30, eu espero você!